Boa noite, tá começando mais um 15 Minutos e sejam muito bem-vindos ao nosso quarto aqui no Maitá, no Rio de Janeiro. Você da câmera fechada e você da câmera aberta que tá além, aquém da lente aí, legal. O quiabo tá dançando, vou deixar o quiabo dançar, esse é o quiabo, GC pra ele, legal. O 15 Minutos tá começando com a sua participação, você pode mandar um e-mail pra marcelo.adney.mtv.com.br e participar do nosso programa. Por exemplo, nos dizendo quem será o funcionário do mês, hoje é o primeiro dia do mês, então vamos lá, Léo Madeira, é o novo funcionário do mês. Palmas para o Léo Madeira, toda... Salve, palmas para o Léo Madeira, grande Léo Madeira. Léo Madeira, grande garoto, Léo Madeira. Grande, grande teleto aí da televisão brasileira aí. Não, barato, porque quando a gente fala uma coisa sombria ao lado do Léo Madeira, a gente bate nele três vezes e fica tudo bem. Uma piada ruim pra começar o programa e um e-mail também da Marcela Bittencourt, do Rio de Janeiro. Gostaria que vocês falassem dos pais que contam piadas sem graça em toda reunião familiar. Por exemplo, meu pai conta a mesma piada sem graça há 11 anos e o pior é que ele mesmo sempre ri dessa mesma piada. Eu sei bem o que você tá falando, viu Marcela? Olha, olha, você sabe que você não fez o dever hoje, né minha filha? Mas a Bete faria. Que barato! Ai, o porco ficou no vento, você sabe o que ele falou pro outro? A tchim! A gripe zuína! Hein, minha filha? É realmente... Outro e-mail, Rogério de Holanda Cavalcante, de São Caetano, Pernambuco. Não é São Caetano, São Paulo. Queria que você fizesse uma música em homenagem ao nome da minha esposa que ninguém entende ou sabe escrevê-lo. Uau! É Kelsiane! Bota na tela aí, Kelsiane com K-Y. Que é pra entrar mais fácil. Olha aí, pronuncia Kelsiane. Confundem com qualquer coisa. Alcione, Cassie, a Leiliane nunca queriam o Ciane. Esse nome foi dado em homenagem ao famoso jurista Hans Kelsen. Pô, mas Hans Kelsen inspirou Kelsiane, bicho. O nome da mulher podia ser Hans, mas Kelsiane é sacana. Pô, mistura de Hans Kelsen com Luana Piovani. Kelsiane, é isso? Kelsiane. É bem o nome de mulher que participa de programa de rádio, sabe? Alô, quem tá na linha? Kelsiane. Alô, Kelsiane. Que horrível, né? Música pra ela. Kelsiane. 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 Confundem o meu nome, mas eu quero que se dane. Kelsiane. Você que erra, eu te ensino, é Kelsiane. Kelsiane. Quem erra que se dane? Kelsiane. Quem erra que se dane? Kelsiane. Eu tenho nome estranho, o meu nome é diferente. Mas o que importa é que na boca eu tenho os dentes. O meu nome não condiz com quem eu sou. Agora, Kelsiane, você apavorou. Chegou sua vez. Kelsiane. Vai mostrar como faz pra superar. Ela quer viver, ter uma vida qualquer. Kelsiane é guerreira, é do Brasil, é mulher. Ela namora o Rogério de Holanda. Ele é perludo, até parece um outro panda. Kelsiane. Quem erra que se dane? Kelsiane. Kelsiane. Ah, rapaz, essa ficou boa, rapaz. Essa vai virar hit, hein? Mais um pouco. Uou! E-mail da professora Dorinha. Há duas semanas você disse que faria outro programa sobre professores. E aí? Eu exijo que você compre a sua promessa. E eu assim, não, eu te dou um zero. Brincadeira, diz a professora Dorinha. Então vamos falar mais uma vez sobre professor, porque os professores merecem esse tema. Lá de Deus, grandes professores dessa vida aí, né? É um tema profundo. Professor, música para o professor. Não aquela da Kelsiane, outra. O professor, o professor, o professor é um referencial na vida das pessoas. Não é como você encontra aquele ex-aluno que era da sua escolinha, você fala, Ei, você, você que sentava atrás de mim na aula da professora Kelsiane. O professor é um referencial. É, rapaz, é aquilo ali, como diria o George Michael. Você, você fazia meinha comigo no banheiro na aula do professor Girafalha. Quer dizer, coisas que má. Tem professores que não são valorizados, né? Quer dizer, todos. Mas assim, tem uns que são realmente marginais. Marginais, dois marginais. É, tipo eu que sou professor de sexo. Exatamente. É uma profissão, você vê. Professor? É. Nada não. Depois eu peço as aulas para você. Vamos falar sobre isso depois. Lamba Aeróbica, por exemplo, é um professor que não é muito valorizado, né? Professor de Lamba Aeróbica, né? É, mas também, né? Pelo amor de Deus, né? Fala sério. O cara fica ali ensinando as mulheres a fazer aqueles negócios lá feios. Fala sério. E professor de autoescola? Deve coragem, né? Para tu ir sempre com o cara dirigindo muito mal e você não carona, né? Complicado. Escolinha da MTV está começando. Olha aí a audiência, ó. Legal. Aqui na Escolinha da MTV, vamos falar com o primeiro aluno, seu Marcos Mion. Boiá! Joá, professor! E aí? Muito bem, seu Marcos Mion, diga para mim qual foi a mulher mais poderosa do Egito. A mulher mais poderosa do Egito. Que cheia de uma bala, mas tremenda sensações era a Cleo. A Cleozinha. Como assim, seu Mion? Você era amigo da Cleo pra trás? Mas é claro, eu dava vários Tchonek to blá blá na Cleópatra. Que eu chamo de Cleozinha, eu me chafurdava naquele lençol, mano. Então tinha que ver Tchonek to blindo, Tchonek to fly com as perolazinhas. Mano, lá no Palácio Encantado das Minas. Ah! Meu Deus, meu Deus. Muito bem. Rota 8 para o senhor, porque realmente essa intimidade toda com Cleópatra. Pelo amor de Deus. Kika e Tite. Oi, professor. Oi, professor, né? Bom, Kika e Tite digam para mim. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos ver. Quem nasce no estado de São Paulo é o quê? Ai, professor, que pergunta difícil, né? Porque a primeira parte, pau, eu sei, né? Tô muita propriedade. Agora, o resto, eu não sei. Pau... Pauense? Não, pauense não. Olha, vou dar nota 5, né? Porque, enfim, vocês... Não, vou dar nota 6.9. Não é mais adequado aqui, né? Enfim, besteira, né? Escolinha da MTV. Gostou o quê? Ah, rapaz, essa foi boa. Gostei dessa, viu? Seu que é, Aguda Silva? Oi. Não, oi não, tem que ter um bordão. Seu que é, Aguda Silva? Que safadeja! Muito bem, exatamente. Agora, assim, seu que é, Aguda Silva, me diga alguma coisa. Agora, tem que pensar um personagem para você. Seu que é, Aguda, quem descobriu o Brasil? Ah, rapaz, quem descobriu o Brasil foi fácil. É o grande marx do rock'n'roll aí, rapaz. Quem foi? Ah, rapaz, esse cara aí é um grande marx do rock'n'roll. Só isso que eu sei. É o Lenny Kravitz. Tá certo. Bom, agora, no outro programa, a gente perguntou qual o professor mais pentelho que você, aluno, já teve. Agora, a gente vai fazer o contrário, que é muito interessante. Perguntar para você, professor, qual é o pior tipo de aluno? Hum? Não tem um tipo pior, né? Aluno que acha que sabe mais do que você. O aluno que não vem. Chegam atrasados, chegam no meio da aula. Que vem um dia antes da prova, pede para não ser reprovado. Atrapalha a sala de aula, atrapalha o professor e atrapalha o próprio aluno. I wanna rock! Fala em cima dos outros e quer tirar as dúvidas deles a qualquer momento. Tentar ser engraçado e te dar uma cantada no meio da aula. Atenção para a chamada. A pergunta era, tipo, ah, para onde você iria levar um amigo seu para tomar uma cerveja? Todos os sábados, alguém chegava lá embaixo e desligava a nossa internet. Aí o aluno olha assim, ah, teacher, posso te mostrar muitos lugares e não sei o que. Tivemos que isolar o quarto onde está o roteador, porque o engraçadinho é lá e desligava. E é um aluno que eu tive e ele gaguejava. Só que toda vez que eu perguntava para ele, assim, eu sabia que ele sabia a resposta, mas ele não conseguia falar porque ele gaguejava. Toma mais um limão, que 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 você fica bom? Que doideira, hein? Que que esse professor tem com gente que 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 fica gaguejando aí? Que precoceito, professor maldito, você viu? É muito louco, dá a impressão de que os professores se reúnem para tirar sarro dos alunos. É tipo, então tá, amanhã nós voltamos no início da aula, não quero ninguém atrasado, tá bom? Ah, esses moleque! Ah, meu irmão, tu viu aquela gostosa na terceira filha? Ah, que delícia! Isso não acontece, não, isso é muito grave. Transcrição e Legendas Pedro Negri